E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada Então deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogaD Então bora lá reagir às batalhas do Jailuk, na batalha do Coliseu A moral, MC Blackship, chira o chipper, sem sinal Para o meu parceiro, porque eu sou seu carrasco Você não fumou bem, eu que fumo o Skank da Vasco O que pega tá parada, o crime é desse jeito, meu mano sem decorada Quem assistiu sabe que eu já fumei da Lapa, mas eu pegar bizarro Agora é prensadão do Jaca, cara Tão tranquilão, tão tranquilão, só que ali não é cria Pega na amendoeira a boca lá do pontilhão Só quem sabe, sabe, só tá ligado na ignorância Blackship, eu vejo ele é negra, em beat é ignorância É Blackship, você é moleque, enquanto eu sou cria Você é PC, é point, é point black Otávio, você não faz freestyle, não é da rua Por isso que eu te mato e nem ando as suas rimas são suas Claro que a minha verdade é prematura Cria, mano, não é criado, tu perde, tu é criatura Então para com essa porra, por favor Meu mano, isso aqui é terra de salvadores Criatura, você é burra, é apenas demente Quando ligar o beat, eu viro um monstro na sua frente E aí, se o seu caro é assim Vou sempre mordendo, é tipo um super saia Não, meu mano, presta atenção que eu falo pra tu Jayá o confronto final, o monstro mesmo foi Dudu O monstro mesmo foi Dudu, você fala pro povo Aí, Dudu, normal, achei mais um baba-ovo O monstro é dia, fala aí, fala merda e faz a fã com a BR Meu mano, tu peita uns gringos, cara é enorme Na verdade, mano, cala a boca, você tá falando que você é alquimista Na verdade, quando eu volto a levada, tocando em tudo, me chame de Midas Mano, tudo eu transformo em ouro Mano, cê sabe, não é nada Na verdade, você é merda Você não tem uma levada Tudo que eu não tenho levada, você já sabe, meu mano, eu queria chegar em casa Sabe que se eu perder a chave, eu não vou no Midas, mano, eu pulo a janela de casa Sabe por que a nota é correria? Mano, sabe que aqui não tem nem jingle? Tudo é correria, é BR Você falou que você paga, pode gringos Fala de fala, Dudu, meu mano, tá ligado que a sua ideia é torta Cê fala que você pula a janela, eu sou correria, é dois pãs na porta Não vai gostar, sabe como é que eu faço? Mano, tá ligado, cê não vai entender Meu mano, você que não tem levada, esse beat tá difícil pra você Nada que fez pra mim Sabe, meu mano, que é tipo recalco Sabe que eu te viro do avesso, você vai chutar o gol e depois vai chutar o balde Olha com essa porra, mano Sabe que o bagulho é muito louco Você fala que não tem levada Tudo bem, mano Jay-A-Luke vai chutar o balde Molly Voskiana ainda fazendo freestyle Nunca parou de fazer isso, meu mano Agora quem diria, tô percebendo como Jay-A-Luke faz a levada Mano, essa levada pega na sua cara de contato Não, é trans ou fibada, mano Sem dicção, se oponha Se você chutar o balde, não esqueça Depois você vai ter que lá buscar tua vergonha Olha com essa porra, mano Sabe que você quer gastar no flow Mas sabe que aqui é hora de aventura Quando você tá lembrando, mano, é a pena de vergonha, mano Percebeu que agora você para Vergonhar eu nunca tive Mas punch tem na tua cara Percebeu que você não faz, mano Você não tem freestyle, cara Você é muito feio, mano Você não tem levada Fala que faz, mano Você fala que faz Só que pra você já acabou o time Fala que faz punchline, é mesmo? A, u, não é punchline Você não tem rima boa Só a pelota levada Ai, ai, u, mano Quer que você fala pro povo E se tal, du, du Como que isso não é baba ovo? Não! Fala que faz Aonde passaram você falou até de Murilo Couto Mas tá ligado, mano, que já que eu tô pronto Porque nesse verso sabe que eu escolto E nessa parada, mano, você sabe que eu tô pronto Porque você até falou de Murilo Couto Mas no verso ação eu não tô solto Você pode até falar de Murilo Sua história vai ser triste Um vídeo, um ponto, Murilo, um ponto Mas você já foi, agora eu sou Silvio Santos De fato que falo, oi Mas eu sou o Silvio Santos pra você Cara, pensa bem que agora eu tô pistando a leva pra ovo Na verdade, mano, eu te batendo na batalha Todo mundo sabe, mano, vale a pena ver de novo Vale a pena ver de novo A tua rima não presta E você que tem que me chamar de Silvio Santos Te matando na batalha e hoje é ritmo de festa E você não é MC Infelizmente cê vai rodar na batalha O Tchau é o que virou, roda-roda Jiquiti Tá ligado como é que eu te mato e eu já falo no caminho Hoje eu te quebro na batalha, eu te deixo em parada E pra terra seguro o aviãozinho Mas eu nasci em março e você tá até apagando Não é aviãozinho do Silvio Santos Hoje você vê MC-13 que é peixe voando Ô meu amor, você sabe que agora Porque eu tenho peça de viagem Eu que tô caçando peixe onça, tartaruga, macaco e ele me chama de selvagem Na verdade, mano, eu tô no baile, eu tô passando tudo, mano Tá ligado que você é apenas um osso? Mano, pode ter peixe voando Direto a pescando e trazendo pro poço Tá ligado que você é improvisado Na verdade, tem peixe voando Mas nessa batalha você morre afogado Tem peixe voando sim, igual meu talento no som Já é pescador, tá com a vara quebrada Infelizmente cê pescou uma ilusão Ai meu amor, porque cê sabe que é só história farsa Cê quer entrar na rima com treze Pode fazer o pouco, infelizmente sua rima é só de babá Mas na verdade você que fica com a vara Cê é playboy na improvisação A gente é cria, a gente é de favela Se eu preciso do peixe, mano, eu pego com a mão Porra! Tá ligado, cara, aqui nesse freestyle eu vou improvisar Aquele mato mesmo que cê não consegue nem pescar Jeluk lá aprendeu a nadar O barulho é erro, família Vem filmar a batalha inteira, hein Mano, mano, mano A sinceridade, você sabe na sagacidade Eu que pedi que te me trepe Pra poder te amassar na tua especialidade O que você quiser Mano, essa daqui é minha fé Mano, na moral, você é o Jeluk E volta pra chupar De querer me amassar, mano, é melhor você Olha de jeito, tá ligado, mano Que nessa aqui você fudeu Como é que você fala que cê tá me amassar A todos chamaram seu nome, mano Cê quase correu Batalha, você tá me na roda Eu já tava aqui, você não tava de fato na base Mano, você fraca pra caralho Sabe que te rindo, mano, vai ficar no cara Eu nem sabia de nada, mano Deus foi muito bom nesse momento É que eu tava querendo matar a batalha Ele vem e me manda esse treinamento Porra! Se você me enxerga, com o agulha dele Eu faço tudo de improviso Que você é muito fraco, eu vou ter que gritar Você tá ligado, mano Que eu já te mato na batalha, cara Você sabe que eu tô rimando Why? Ainda bem que ele te mandou no treinamento Ainda mora, Budpock, cara Cê tá pressando Mano, cara, cê não tá rimando nada Tá ligado, eu tô te mato, mano Esse cara que me ama Mano, você fraca pra caralho Mano, aqui no treinamento Aqui eu me torno Saitama O que a gente tem que ir pra caralho? O que a gente tem que ir pra caralho? Budpock, eu levo o clima Budpock, eu levo o clima Rima em todas as modalidades Jai Aluc é muito flow e pouca rima Muito flow e pouca rima Eu já mato na moral Mano, foi com pouca rima Que eu ganhei o estadual O rap é o crime Hip-Hop é meu flagrante Quem que vocês querem, meu? Sangue! O que separe o militar do militante E a favela chora o quê? Sangue! Bota esse cara no funk Bota esse cara no funk Mata esse cara no funk Mata esse cara no funk Mata esse cara Afino improvisado Cê não rima nada, mano Cê já tá ligado Virei carioca no funk Vale pra tu Quer água? Minha água é o uísque Red Bull Esse cara mudou de lugar Dependendo do ponto de vista O que ele é puxa saco Virei baiano Virei carioca e lá virou paulista Virei saudade e onimu com a minha habilidade Para de ser puxa saco Se garante, curri, mas não com a localidade Vem no flow do funk, meu mano E agora saia Não viro paulista Nessa porra nem tem praia Aí chega live e fala mó bem de São Paulo Fica lá com os carababa no ovo Só pra ter hype, pra fazer a alegria Falar que rima pro povo Vem no flow de funk Junto com os aliados O baile da Colômbia Jogador, seu flow quadrado Meu quadrado tá ligado Que agora eu vou entender Ficou um acelerador Me chame Jembape Sem maldade agora não dá pra entender Esse verso aqui na dispensa Ele cantou o funk desde quando Kevin e do Chris pegou essa doença Você não falou nada não, mano Você é ruim Você que vem no tempo decorado Por isso que cê nunca ganha de mim Essa é a diferença Que nós é quem merece Não é Kevin e o Chris Eu sou o Chris Cê é branco É só o Greg É só o Greg Já é o que vem Ele quer até julgar Eu não sou o Greg não É questão de acompanhar Meu olho é puxado Cê que é o Chris É o que te impede de apanhar Então rapazes Acho que foi a reação das batalhas Do Jailuk Na batalha do Coliseu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 517 mil inscritos Um aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Tamo junto É nóis Falou Tchau